Com a chegada do inverno, os preços das frutas dos supermercados caíram bastante, viu? É que o clima favorece a produção e a oferta de alguns produtos aumenta bastante. Quem passa pela feirinha do supermercado já percebeu que tem algo diferente. O preço das frutas está muito mais em conta. Então você vai levar fruta hoje? Vou levar bastante fruta, vou aproveitar a semana, a festa junina vai ser festa de fruta. Dona Aparecida vai levar tudo que tem direito. Uva, mexerica, peiras também, compro quase o dobro. Você está aproveitando o preço então? Estou aproveitando. Tem que aproveitar mesmo, afinal as frutas ficaram mais em conta nesse inverno. E não só em relação aos primeiros meses desse ano, mas principalmente se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, quando o tomate, por exemplo, se transformou no vilão da feirinha. E agora ele está quase 50% mais barato. Na lista de preço baixo também está o abacaxi, que no ano passado foi uma das frutas mais caras do mês de junho. O preço teve queda de 44% e o quilo é encontrado por menos de R$ 2. A tangerina ficou 43% mais em conta. O quilo sai por R$ 3. O limão teve redução de 40% no preço e o quilo custa em média R$ 1,27. A dona de casa também pode levar o mamão formosa e a uva por preços até 34% mais baratos. De acordo com o encarregado da CEA GESP de Aracatuba, não só o clima, mas a grande oferta de produtos fez o preço cair. Agora o consumidor consome menos fruta por causa do frio. Com isso a oferta do produto aumentou. Esse ano também a gente não teve chuva forte, não teve um frio ainda com geada para estragar a mercadoria. E o excesso do plantio aumentou e com isso a pessoa consegue, hoje as pessoas conseguem chegar e comprar num preço melhor. O consumidor espera que as compras na feirinha continuem favoráveis, já que se o preço está bom, dá para levar mais produtos para casa. Tem que comer fruta, não importa, tanto no inverno quanto no verão, entendeu? Sempre é bom. E aproveita se o preço está bom? Com certeza, principalmente.